Tive você e o Charles nos bastidores, o que vocês disseram para o outro? Sim, o Charles tem uma luta boa, não sei se já foi anunciado, se é oficial, não sei. Mas se você olhar, se ele venceu o Beneniu Deriuch, e o UFC quiser fazer uma luta entre eu e ele, estarei pronto. Sabe, foi uma luta dura contra o Volkanovski por alguns fatores. Eu venho de outro país, mais de 13 mil quilômetros do meu país. Eu venho com uma equipe e tenho fuso horário, chegamos na arena de manhã cedo, sabe, muitas coisas, mas não me preparo para a luta fácil. Não lutamos pelo cinturão, a gente lutou para ver quem era o melhor lutador do mundo, por isso uma luta dura. Vocês viram aí o Islã Mahashev falando mais uma vez do Charles do Bronx, que não tem problema nenhum em lutar novamente com o brasileiro. E aí o Charlinho só tem a dura missão de vencer o Beneniu Deriuch, que a sua vaga no Tireshot está garantida pelo menos aí pelo russo. A gente sabe que pode acontecer algumas coisinhas aí no meio do caminho que podem mudar todos os planos, como por exemplo, Conor McGregor voltar muito bem, vencer o Michael Schindler dando show e pedir essa luta. A gente sabe, se o Conor McGregor quiser lutar contra o Islã Mahashev em caso de vitória contra o Michael Schindler, ele vai lutar. Ah, mas o Charles do Bronx merece mais, não importa, o Conor McGregor é o lutador mais midiático da história desse esporte, não tem para onde correr. Se ele quiser o Mahashev, ele terá o Mahashev. Porém, caso isso não aconteça e o Charles vence o Beneniu Deriuch, muito provavelmente é uma luta espetacular, porque toda luta do Charles é um espetáculo de se assistir, ganhando ou perdendo, sempre é uma luta divertida. O Danuete com certeza iria se empolgar em fazer isso de novo e talvez teríamos Islã Mahashev contra o Charles do Bronx finalizando o ano de 2023. Tudo depende do trabalho do Charlinho aí em vencer o Beneniu Deriuch, que não é uma tarefa nada fácil, eu diria até que é próxima a tarefa de vencer o próprio campeão. Mas agora eu quero saber de você, qual a sua opinião, o que você acha aí do caminho do Charles do Bronx? Será que ele consegue superar esse desafio e enfrentar mais uma vez o Islã Mahashev? E se isso acontecer, você está confiante que o Charles do Bronx possa vir a vencer o Mahashev devido à luta contra o Volkanovski? Ele tem apresentado algumas falhas, principalmente no que diz respeito ao queixo ou não. Você continua dando favoritismo ao atual campeão peso leve do Ultimate e também atual número 1 peso por peso do mundo. Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscrever se ainda não for inscrito, vai deixando o like aí para dar aquela moral. Caso tenha gostado do conteúdo, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das outras. Tamo junto, valeu e até mais.